Saída em toda a história, nove jogos, quatro vitórias do Esporte e três do Botafogo. A área da temporada do Esporte, lançamento, a bola tá viva, sabido! Joga pra fora o zagueirão do Esporte! Será que vai resolver sozinho? Pedalou, passou! Bateu pro gol! Quem sabe bater o título, lá vem o Esporte do Seno Zuba, bateu pro gol, bateu muito mal! Passou, é bom de bola, olha o Botafogo chegando! O Renan! O Renan tirou meio que atrapalhado, atrapalhado! O Botafogo volta, chute pro gol! Cabe até o cruzamento, ele vai da linha de fundo, ele bateu direto pro gol! Vai o Zuba, bateu na bagueira, voltou, tem chute de longe! Ganha o lateral, já cobrado rapidinho, tá valendo isso tudo, ó! Chute pro gol, bate no Rafael Thierry, voltou pro Vidal! Ele toca pra trás, vem pancada pro gol do Guilherme Madruga, explodiu na marcação! Tira o cruzamento, joga a bola pra marca do pênalti, toque de cabeça, a bola tá viva! Olha a sexta do Botafogo! Afasta de novo ele, Sabino! O Abtro vai pro VAR! Sinaliza que vai pro VAR! E ele tá dizendo que não foi pênalti! Partiu o Anderson nessa, jogou fechado! Esmurra a bola ao goleiro! Abriu o Patrick Beiba, até o cruzado! Cruzamento, bola fechada! Tá viva aí, dá pra fora! O Juba apareceu finalmente no jogo! Caiu na perna, caiu! Patrick Brey, lindo lance, bateu! Escanteio pro Botafogo! Chegou bonito o time paulista! Olha que lance do Botafogo! Salatinho bateu! Tá decidido sozinho, levantou pra área! Tirou mal o Vitor, voltou no esporte! Gol! Um pouco mais, segue aí! E olha o esporte chegando, o chute pro gol! Na trave! Luciano Juba dominou, limpou, bateu com a perna canhota! O Vitor pegou mal e ela pegou na trave! Do lado direito, tá-se o cruzamento, bola gasteira! O gigante tirou, mas tocou mal! Olha o Botafogo de novo, chute pro gol! Vagner Love, vai tentar! Vai brigar! E vai ganhar! E vai ficar na cara do gol! 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 Pedeu! Tira a defesa do Botafogo! O Botafogo Olha o esporte Com a fera Wagner Love Gol 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 Gol